George! Oi Peppa! Me espera aí! Eu vou subir! Tá bom Peppa! Vem! Eu te seguro! George! Eu vou subir agora! Me espera aí! Vai Peppa! Desce! Desce Peppa! Calma George! Sai do meio George! Ah! Você me derrubou! Boa Peppa! Mas eu pedi pra você sair do meio né George? Você que ficou atrapalhando! É que eu queria te segurar irmãzinha! Pra você não cair! George! George! Você ouviu isso George? Peppa eu ouvi! Parece um barulho assustador de um animal gigante! Ai! Ai! Eu tô com medo George! Vamos chamar a mamãe! George! Vamos chamar a mamãe! George! Eu tô com medo! Peppa! Me abraça Peppa! Oh! Socorro! 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 O que é isso? Ai meu Deus! É um dinossauro Peppa! Tá vindo o som de lá George! Meu Deus! O que é isso? É um dinossauro Peppa! Corre! Corre Peppa! Socorro! Um dinossauro! Socorro! Socorro! Ele tá vindo na nossa direção George! Acho que ele deve tá com fome Peppa! E quer nos comer! Já vejo dentro da barriga dele! Não fala bobagem irmão! Não vamos virar comida de dinossauro! E o que vamos fazer Peppa? Já sei! Vamos jogar qualquer coisa pra ele comer George! Vamos procurar! Olha! Ali tem uma lixeira Peppa! Vamos ver o que tem dentro! Olha Peppa! Tá cheio de casca de banana! Vamos jogar nele! Pode ser que passe a fome dele Peppa! É mesmo George! Vamos pegar a casca de banana! Vou jogar essa casca de banana bem na cara dele! Vamos George! Me ajude! Tá bom Peppa! Eu tô com duas cascas de banana! Ele vai embora é agora! E vamos jogar! Então vamos lá George! Um! Dois! Três! E... Já! E essa vai bem no seu nariz! Seu bobão dinossauro! Muito bom George! Olha a cara desse dinossauro! Cheia de banana! Ih Peppa! Acho que a mãe dele não deu banana quando ele era bebê não! Ele não gostou nadinha! Ai meu Deus George! E agora? Pensa! Pensa George! Lembrei! Eu assisti um filme que dinossauros se acalmam quando cantamos pra ele! Eu acho que eu vou tentar! Vai dormir! Vai dormir! Vai dormir pra eu fugir! Eita Peppa! Suas ideias só tá piorando! Ele tá ficando mais brabo Peppa! Então tenta cantar você George! Pensa rápido! Tenta cantar você! Ai meu Deus! Tudo eu! Tá bom! Dorme! 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 Bebezinho! Dorme! Dorme! Fica calminho! Dorme! 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 Dinossauro! Dorme! Dorme! Fica bem calminho! George, George, você conseguiu, irmão Você conseguiu É mesmo, Peppa, ele dormiu Parece que ele tá num sono profundo Agora vamos correr pra mamãe, Peppa Não quero nem pensar no que vai acontecer quando esse dinossauro acordar Crianças, se vocês querem ver mais vídeo da Peppa com dinossauro É só se inscrever e seguir a gente Socorro! Mamãe, posso ir brincar lá fora na poça de lama? Sim, mas voltem logo, está quase na hora do almoço Eu vou com você, Peppa Vamos, George! Olha isso, George, o tanto de poças de lama Eu amo poças de lama Nossa, Peppa, tá com cheiro de chocolates Ih, Peppa, tá cheio de pedras É pra pular Peppa pulando na poça George, você sabe fazer assim? Ah George pulando na lama Peppa, eu quero ver você pular de uma poça para outra Olha só isso, olha só isso Uou! Eu também consigo, George, olha isso Uou! Ah! Ah, que engraçado, George Olha, Peppa, o jacaré está se aproximando de você Eu sei o que eu vou fazer com ele, George Você vai ver o que eu vou fazer com você, seu jacaré? Vou melar sua cara toda de lama Toma! 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 Ai, é? Ih, Peppa, eu acho que ele quer brincar na lama Olha, George, ele só quer brincar na lama com a gente Ah, tadinho dele Eu vou até você, seu jacaré fofinho Fico com vocês, o domador de jacaré Olha, George, é um avião É o meu bebê Ele está querendo pousar, Peppa Ele não pode pousar na lama não, George Ele está pousando, George Ele conseguiu Ai, meu bebezinho, você veio atrás do papai, foi? Agora tem uma poça de lama para cada um Vamos brincar Eu vou pular para a sua poça, George E eu vou para o meu bebê George, seu pé está coberto de lama É mesmo, Peppa Já estou vendo até o carom que a mamãe vai dar Ei, cadê meu dinossauro? Não estou vendo, George Ele estava agora em aqui Eu vou procurar ele no avião, Peppa George, está decolando Você está vendo ele, George? Você está vendo? Cadê você, meu bebê? Achei, achei, Peppa Eu achei ele Meus filhos, está na hora do almoço Mas que sujeira Ah não, mamãe, ah não, ah não Vocês precisam tomar banho agora, crianças Vamos almoçar, já está ficando tarde Ah mamãe, não quero não A mamãe teve uma ideia Vou trazer a piscina de plástico de vocês Para vocês se limparem E ainda brincarem um pouquinho Oba mamãe, oba George, lave os pés primeiro, meu filho Ah não, mamãe O George caiu na piscina todo sujo Ihihi, ihihi, ihihi Ah seu George, você pulou na piscina suja Pula logo, Peppa A Peppa vai andar de cavalo pela primeira vez Ela está muito ansiosa e muito feliz Oi crianças, hoje é a minha primeira vez que vou andar a cavalo Eu estou muito feliz Mas antes de mostrar para vocês como vai ser o passeio Vocês tem que se inscrever agora no canal Para não perder o próximo vídeo Que está muito legal Agora eu vou tentar subir no cavalo Olha, o cavalo já está vindo logo ali Olha George, ele está vindo George, eu vou tentar subir no cavalo Vou tentar subir agora no cavalo Afasta aí George Não é fácil Ele é muito alto Como eu vou fazer para subir? George, você me ajuda? Por favor, irmão Tá bom Peppa Eu vou te ajudar Vai Peppa Vai Peppa Ah, não estou conseguindo Bora Peppa Deu certo George Obrigada Deu certo Agora eu vou andar a cavalo Uhul Tá muito massa Que legal andar a cavalo Você caiu Peppa Foi muito engraçado Sua queda Peppa É muito massa George Eu quero ir de novo Foi muito divertido Ah não Peppa Agora é minha vez Você já adora cavalo Por favor George Só mais essa vez Por favor Tá bom Mas só essa vez Viu? Vamos cavalinho Vamos Por que você não está andando? George Ele não está querendo andar Talvez ele esteja cansado Peppa Ah Vou ter que descer Olha Ele se deitou Tadinho O que aconteceu Cavalinho? Por que você está assim? Será que ele está com sede? Ele andou muito Vamos pegar água para ele George É mesmo Peppa Vamos pegar água Vai ver ele já está muito cansado Pronto cavalinho Você vai se sentir bem melhor agora Levanta cavalinho Olha George Ele estava com muita sede Ele não para de beber água É mesmo Peppa Parece que ele está se sentindo melhor Vamos fazer um carinho nele agora Ele vai se sentir bem melhor Cavalinho Você está melhor? Ele está bem George Ele está bem Ele respondeu para mim Eu vou andar de novo E lá vamos nós Uhul Pronto George Agora é sua vez Peppa Você pode ir comigo Eu estou com medo Ele é tão alto Tá bom George Eu vou com você Você vai perder o medo Rapidinho Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Dá um like Dá um like Para ficar muito legal Até o próximo vídeo Beijo Beijo Tchau Tchau Esse filme foi muito legal Crianças Já está tarde É hora de dormir Peppa Posso dormir na sua casa hoje? Já está muito tarde para eu ir para casa Pode sim Suzy Vamos perguntar para a mamãe Ver se ela deixa Mamãe Mamãe Oi Peppa O que foi querida? A Suzy pode dormir na nossa casa hoje? Pode sim meu bem Oba Suzy A mamãe deixou Você pode dormir com a gente No nosso quarto Ah não Peppa Essa ideia não vai dar certo Para com isso George Ah não Eu vou dormir longe de vocês Vocês fazem muito barulho E você vai dormir aonde George? Eu vou lá para a cama de ursos Cama de ursos Oba Que ótima ideia Vamos Suzy dormir na cama de ursos Ah não Ah não Que legal essa cama de ursos Quero dormir no mais fofucho Nada disso Suzy Esse é o meu Eu vou dormir aqui E você Peppa Vai dormir na outra cama Suzy Não tem lugar para você não Que isso George Vamos achar um lugar para você Suzy Não se preocupe A festa do pijama começou Vamos pular Suzy Bora Uhul Tum 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 Que coisa chata Não consigo dormir Para de ser chato George A gente está brincando Hoje é a nossa festa do pijama Tum 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 É muito gostosa essa caminha fofinha É bom demais Crianças Está na hora de dormir Já está ficando muito tarde Mas é tempo que eu tento dormir mamãe Mas essas meninas não param quietas Boa noite George Boa noite Suzy E boa noite Peppa Ah mamãe Tava tão boa a festa logo agora que a gente estava brincando Boa noite mamãe Ah Está me dando um soninho Acho que eu vou dormir Acho que eu vou dormir também Ah Não estou conseguindo dormir Ainda mais com esse rouco da Peppa Ela rouca muito alto O que é que eu vou fazer? Já sei Eu vou dar um susto neles para eles acordarem Eu vou criar uma cobra de massinha A Peppa vai tremer de medo Vou procurar massinha aqui no quarto deles Achei Vou criar uma cobra amarela Eles vão morrer de medo Tem que fazer bem silencioso para eles não acordarem Vou fazer uma cobra gigante Peppa morre de medo de cobra Ela está no sono profundo Mas vai já acordar Quando ela ver essa cobra perto dela E o George então? Vai se tremer de medo Agora vamos enrolar essa cobra Vamos fazer a língua dela Que linda que ficou Eu acho que agora já posso dar um susto na Peppa e no George Agora eu vou pegar a cobra Vou estar perto da Peppa e depois vou me esconder Mas que barulho é esse? Uma cobra! Socorro! Acorda George! Acorda! Uma cobra George! O que? O que Peppa? Uma cobra? O que Peppa? Rápido George! Ela está se aproximando George! Corre! Calma irmãzinha Eu sou o homem da casa Eu peguei esse pau aqui para tacar na cabeça dela Toma! Toma sua cobra! E ela não morre não é? Sai! Peguei vocês! Eu fiz uma cobra de massinha Você não dorme mais aqui Suzy Que coisa chata! Você assustou a gente! Isso não se faz! Bem que eu não queria que ela dormisse aqui Peppa Essa Suzy é muito malvada Desculpa amigos É que eu estava sem sono Eu não consegui dormir com o roncado da Peppa Eu não vou mais fazer isso Me perdoa Peppa Tá perdoada amiga Mas nunca mais assuste a gente assim Tá bom?